É isso aí, Haga Black com aquela velha amorosa dele É a verdade, é a verdade Aí juntou a fórum para o lado de mim, Haga Black com ele Agora ele quer ouvir Agora, tudo pronto Agora, tudo pronto Agora, tudo pronto Agora, tudo pronto O que é o negócio disso? Não é possível! Ô Juiz, presta atenção no combate, viu? É a mesma coisa, é a mesma coisa! O que o Tarninho, Oanda Black Tarninho fazendo aqui o jack foi logo, estava preocupado com o outro… Chegou no canto ali e virou! E aí, o que vai fazer agora é que se quebra o braço do Disney, jogou na cima da rádio, e aí, vai ter uma pausa, e lá, cadê, 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 cadê. Tá, vai, sai daí, cruzei, vamos, garoto, sai daí que você consegue. Agora ele foi com as cordas. Só esperou o momento certo para dar as boas. Meio deus. A diferença é réponse. Caí, não tem nem o jogo. Vai novamente Duque, vai fazer outra rota. A troops vai a ficar um, dois E os filhos que saiu Estes que saiu de todo quase que o Adam Black Chega do 1º o serviço do proécio E é pra derrubar Presta a atenção Los esperados e os esperados que tu viu o perco ali no teu Mãe de reino da batalha da batalha da batalha da batalha da batalha da batalha Saí daí, Kiswah Sai daí Kiswah Bandebra! Abre o cabelo do cara! Abre a batalha! Abre o cabelo do cara! Vai chato! Passou o Viento, passou o Chimba! Conseguiu o Rafa! Rafa! Abre o Vuelvo! O Nato de Rafa! Abre o Vuelvo! Tinha de Rafa! O Nato de Rafa! Olha lá, homemzinho, olha, homemzinho, o Adoban jogou aí para fora, e o Zinho, um chute virado no meio do rosto, escorregou, parou, vai, vai, vai. Na hora que ele estava reagindo, ele não escorregou, pisou ali, olha o Adoban que está tirando sarro da cara dele, o Adoban que está tirando sarro da cara dele, vai, vai, vai. Esseodoro tanto da cara dele não, não prestou atenção eu vi muito a da vontade descoge, ah, as gogas estão molhadas. Olha o Adoban aqui o Adoban, o Adoban vai trazer o Adoban aqui, vai já dar de sociaux pra entrar, vamos garoto para o aí de la dor, vamos garoto! ale o Adobans joystick está cass Rights Born! Olha lá, subiu na cola, o que que ele vai fazer? Não! Que legal, 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 que legal. Agora ele ia ter lá embaixo dos calcos, e o torrentozinho lá da Black, que agora escorre no rique, do que o jogo o Filho veio. Agora novamente, a Bahia do Busque 2, agora nas cordas, estabilizou, vai voar! Que legal, que legal, que legal! Vai, vai, vai! Vai, Mário, pisa, 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 pisa! Viva! Viva! Ele vai se tornegar agora, então! Ele vai se tornegar! Viva! 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 Cruz Salva! e é só finalizar o combate porque olha não tem mais tensão nenhuma ae bolo só assistindo o combate agora Deixou pelo chão A cruzada no meio do rosto do futebol A cruzada no meio do rosto do futebol A cruzada no meio do rosto do futebol Não é possível Que belíssima Agora chupou E o Agabreta chupou A cruzada do futebol Levou a cruzada Vai subir o futebol Vai subir o futebol Que ele vai fazer Isso Está gravando Tá gravando Tu é seguir o saíro inteiro Ele tem quem vai fazer Ele não é possível É foi lá Fez o gol Escarna É Aplausos 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1... O Adam Black embateu um rig sem poder, tá ali, não sei o que ele tá fazendo, o árbitro também deixou acontecer, jogou o Lentaro pra fora, deixou o Lentaro pra fora, olha isso! O Sol Gustavo tinha, pra aproveitar que o vinho tá chissado, jogou os dois, jogou os dois, jogou os dois, jogou o Lentaro. O que a gente vai fazer? É a vitória! 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 Luís Caldas! Luís Caldas! Luís Caldas! Esse é o segundo contacto de hoje. Vamos lá para o meu caro aqui em zero. Vamos lá!